E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje pessoal é uma dica infalível aqui pra você tá conseguindo um empréstimo aqui na caixa, certo? No caixa tem, certo? A gente sabe aí que o governo federal liberou, tá liberando empréstimos aí pra pessoas que é MEI, certo? E pessoas autônomas também, né? Que queiram investir, né? Pegando esse empréstimo pra investir no seu próprio negócio, né? E tem muita gente em dúvida aí se a questão do nome está limpo ou não, vai influenciar. Pessoal, não influencia, certo? Conheço pessoas negativadas que conseguiu empréstimo, certo? O valor é bem baixinho mesmo, bem baixíssimo mesmo de juros, né? Você não paga tantos juros, né? E tem muita gente se questionando, poxa, meu nome, eu tô com restrição e não tô conseguindo, certo? Então gente, não é por isso, certo? Você pode ficar tranquilo que não é por isso. E o pessoal tava pedindo e eu vou tirar essa dúvida aqui. Tem um detalhe, uma dica, pessoal, infalível aqui pra você tá conseguindo, é fazer a... Conseguindo, né? O empréstimo aqui no caixa tem, certo? Primeiro de tudo, pessoal, é todos os brasileiros que sejam autônomos, eles é qualificado pra conseguir esse empréstimo, certo? Então se você é brasileiro e é autônomo e tem uma pequena empresa e quer investir, também dá certo, também do mesmo jeito, certo? Só que muita gente não tá conseguindo por um erro... um erro tolo, um erro... um erro... um erro bobo. Você lembra que quando você fez seu cadastro lá atrás no auxílio emergencial, ou até mesmo agora no auxílio Brasil pra poder tá recebendo mensal, Você lembra que você atualizou lá seu cadastro lá, colocou algumas informações lá, né? E agora, pessoal, você precisa atualizar esse cadastro novamente, certo? Vou te dar uma dica aqui, eu já fiz o meu, certo? Tem uma pessoa perto de mim que fez, quando deu três dias depois o empréstimo foi liberado pra pessoa, eu acabei de fazer no meu e resolvi compartilhar com você também, porque eu me qualifico também pra conseguir o empréstimo também. Na verdade, qualquer brasileiro que precisar do empréstimo no skin, a maioria tá qualificado pra obter esse empréstimo, certo? Então, gente, você abre teu aplicativo aqui, certo? Tô com ele aberto aqui, você vem nesses três pontinhos aqui em cima, certo? E clica em configurações, certo? Vai abrir essa versão aqui do aplicativo aqui, ó. E embaixo, pessoal, tem aqui, ó, dados pessoais. Tem muita gente em dúvida que não tá sabendo atualizar porque tá achando que é por aqui, olha só. Tem gente que tá achando que é por aqui, ó, atualizar cadastro. E a clica em atualizar cadastro só vai dar essa informação aqui, ó, certo? Então é aqui, ó, você vem os três pontinhos aqui em cima, configurações, e vai aparecer aqui, ó, dados pessoais, certo? E aqui, pessoal, vai tá teu endereço, né? Claro que vai atualizar direito também, né? E vai tá renda. Olha só. Pessoal, eu coloquei aqui, acabei de atualizar, pessoal, pra quatro mil reais a renda. Minha renda não era essa, certo? Eu coloquei pra ficar mais fácil ser aprovado, certo? Coloquei quatro mil reais, coloquei tempo que recebo essa renda seis meses, certo? E coloquei a profissão vendedor ambulante, vendedor domiciliar. Por quê? Porque isso caracteriza que você realmente é um investidor e precisa desse dinheiro pra investir no seu trabalho, certo, gente? E depois, quando você colocar aqui, ó, você alterar dados, você vai alterar dados aqui, certo? Clica aqui nesse amarelo aqui e altera os dados de acordo com o que você foi, que você queira. Mas eu te aconselho tu colocar nesse padrão. Por quê? Porque eu vi uma pessoa que conseguiu e essa pessoa colocou assim, exatamente assim, certo? Fica mais fácil. Esse daqui é como se fosse os dados que a caixa precisa pra te aprovar o empréstimo, certo? No caso, a pessoa lá tinha colocado que ganhava quatro mil, seis meses de empresa e vendedor domiciliar ambulante em bancas, certo? Depois você, logo em seguida, você não vai tentar porque vai dar errado que a caixa precisa de 24 horas, 48 horas pra poder atualizar o teu cadastro, certo? Então, se você sair daqui agora, olha só, eu atualizei agora aqui pra mim, certo? Se você sair daqui agora e tentar cadastrar aqui, olha só, pedir um empréstimo, talvez não vá dar certo. Eu vou tentar aqui junto com vocês pra ver se o meu já dá certo, mas talvez não dê. Isso não quer dizer que daqui a três dias não seja reaprovado, certo? Quando você fizer esse cadastro, vai aparecer uma mensagem que vão atualizar teu cadastro, estão atualizando teu cadastro, que você espera até dez dias pra poder tá fazendo a solicitação. Então, você pode esperar que vai dar certo, certo? Se você fizer dessa forma, vai dar certo. Eu vou clicar aqui, olha só, e vou aqui esperar a informação aqui chegar, olha só. Olha só, quando você clicar aqui em solicitar um empréstimo, vai aparecer essas três mensagens aqui, certo? Se você clicar aqui em tenho dúvida, meus seguros, meu contrato, não vai aparecer. Mas se você clicar aqui, em simular e contratar, vai te dar a resposta. Eu acredito que não esteja ainda liberado pra mim ainda, porque atualizei agora, agora recente. Olha só, no momento você não se enquadra nas condições para a contratação do empréstimo SIM digital, ou do crédito caixa tem, certo? Obrigado por utilizar. Isso, meu cadastro tá sendo atualizado, eu tenho a certeza que vai ser aprovado. Então, faça dessa forma, aguarde, no mínimo, assim, três dias, pra você poder tá fazendo, assim, a solicitação, certo? Logo, de imediato que você atualizar seu cadastro, não vai dar certo, pelo fato da caixa ter umas 48 horas pra poder atualizar o teu cadastro, certo? Não é logo que imediato, certo? É isso daí, gente. Eu espero que você, ou você que tá na mesma situação que eu aqui, sem conseguir, comente aqui, deixe seu like aqui, que a gente tá junto nessa aqui. E se eu conseguindo, eu volto a fazer outro vídeo aqui, mostrando pra vocês que deu tudo certo. Valeu! E aí E aí E aí E aí